O Yorichi foi o lendário esperachim que quase matou o Muzan sozinho. Foi ele quem criou as técnicas de respiração. É por isso que nesse vídeo eu vou te mostrar a história do Yorichi e como surgiram todas as respirações. O Yorichi e seu irmão gêmeo, Mishikatsu, nasceram no clã Tsugikune, no período da era Sengoku. E nesta época, eles acreditavam que ter filhos gêmeos era considerado um mau presságio. E pra piorar, o Yorichi ainda nasceu com uma marca estranha de nascença na testa. Então seu pai declarou que iria matar o seu filho. Mas a sua mãe ficou furiosa e não aceitou matar o Yorichi. E depois de conversar com seu marido, eles acabaram concordando que o Yorichi seria enviado ao templo pra se tornar um monge quando ele fizesse 10 anos de idade. Apesar do seu pai achar que a marca era um sinal ruim, ela na verdade deu pro Yorichi uma incrível força física. E também a habilidade de ver os corpos das pessoas vivas com transparência, como uma visão raio-x. Então por causa dessa marca, o Yorichi cresceu de forma muito diferente do seu irmão Mishikatsu. Ele recebia comidas e educação muito mais pobres do que o seu irmão. E ainda ficava confinado em uma pequena sala de três tatames longe do resto da casa. Até os 7 anos, o Yorichi era considerado surdo, porque ele nunca falava e era constantemente encontrado agarrado ao lado esquerdo da sua mãe doente. Isso porque como ele conseguia ver os corpos transparentes das pessoas, ele sentiu a doença enfraquecendo o lado esquerdo da sua mãe. E estava tentando ajudar ela apoiando enquanto ela andava. Por esse tratamento que o Yorichi recebia, o Mishikatsu começou a sentir pena dele. E por causa disso, ele frequentemente escapava pelas costas do seu pai pra ver o Yorichi. Ele até deu pro Yorichi uma flauta feita à mão como um presente pra confortá-lo. Um dia, aos 7 anos, o Yorichi sorriu e falou pela primeira vez, depois de assistir o Mishikatsu praticar golpes de espada. Ele falou que queria se tornar um samurai como seu irmão. No entanto, o Mishikatsu rejeitou esse sentimento, porque ele já sabia que o Yorichi seria enviado pro templo quando ele fizesse 10 anos. Mas ainda assim, um dos homens do seu pai encarregado de treinar o Mishikatsu decidiu agradar o Yorichi, mostrando pra ele uma postura simples. E depois de assumir a postura, o garoto entrou em ação e acertou 4 golpes no homem. E isso chocou muito seu irmão, que apesar do treinamento, nunca tinha conseguido acertar nem sequer um. No entanto, o Yorichi não suportou a sensação de bater em alguém, e desistiu do seu objetivo de se tornar um samurai. Então depois disso, o Mishikatsu pediu pro Yorichi contar o seu segredo do porquê ele era tão forte. Mas ao invés de falar sobre os samurais e continuar treinando com a espada, ele disse pro Mishikatsu que preferia jogar Sugoroku e empinar pipas com ele. Depois disso, se passou um tempo e a sua mãe faleceu por causa da sua doença. Então na noite em que ela faleceu, o Yorichi foi no quarto do Mishikatsu pra avisar que a sua mãe havia morrido, e pra se despedir do seu irmão, porque ele planejava ir para o templo naquela noite. Ele agradeceu o seu irmão e falou que sempre vai manter ele em mente, e carinhosamente guardou a flauta que o Mishikatsu tinha feito pra ele. E depois que o Yorichi foi embora, o Mishikatsu leu o diário da sua mãe e descobriu que o Yorichi sabia de tudo sobre a doença da sua mãe, e foi embora na noite em que ela morreu pra proteger o seu irmão de perder o título de sucessor e ser enviado ao templo no lugar do seu irmão, já que o seu pai viu o quão forte era o Yorichi. Mas, isso fez com que o Mishikatsu desenvolvesse um ódio intenso pelo Yorichi, porque ele acreditava que o seu irmão era um gênio, e por isso ele sentia muita inveja dele. E quando o Yorichi partiu, mesmo que ele fosse se tornar um monge em um templo, ele não fez isso. Em vez disso ele fugiu, querendo viver livre, e também pra garantir a posição do Mishikatsu como sucessor da sua família. Então depois de correr direto sem se cansar por um dia inteiro e uma noite inteira, o Yorichi encontrou uma garota da mesma idade que ele, chamada Uta. A Uta contou pra ele que a sua família inteira tinha morrido, e por causa disso, ela não queria voltar pra casa e morar sozinha. Então o Yorichi decidiu morar com ela, e depois de 10 anos, a Uta e o Yorichi se casaram, e a Uta ficou grávida do seu filho. Pouco antes do seu filho nascer, o Yorichi saiu de casa pra chamar uma parteira, prometendo a sua esposa voltar antes do pôr do sol. Mas no caminho, o Yorichi ajudou um velho, perdendo tanto tempo que ele decidiu voltar pra casa e chamar uma parteira no dia seguinte. Mas a essa altura, o sol já tinha se posto, e quando ele finalmente chegou em casa, ele encontrou a Uta e seu filho que ainda nem tinha nascido deitados no chão. Os dois tinham sido mortos por um Oni. Essa tragédia chocou tanto o Yorichi, que ele segurou os cadáveres da sua esposa e do seu filho em seus braços por 10 dias seguidos. Até que um caçador de Onis encontrou ele, e ajudou ele a enterrar a sua família. Esse foi o motivo pro Yorichi pegar sua lâmina de volta, e treinar como um caçador de Onis. O Yorichi conseguiu desenvolver a respiração do sol, e ele passou a ensinar os outros caçadores de Onis a técnica que ele usava. Mas ninguém conseguia dominar sua respiração do sol. Então em vez disso, o Yorichi treinou seus aprendizes em um treinamento individual, de acordo com as forças e as fraquezas de cada um. E por causa disso, cada um desenvolveu um estilo de respiração diferente. E foi aí que surgiu as 5 respirações elementais. A respiração da água, a respiração das chamas, a respiração do vento, a respiração da pedra e a respiração do trovão. E todas as outras respirações que existem, foram criadas a partir dessas 5 respirações. Então com isso, o tempo foi passando. E já tinham se passado 10 anos desde que o Yorichi abandonou seu irmão. O seu irmão já tinha se tornado um samurai, já era casado e já tinha 2 filhos. E em uma noite, um Oni atacou o acampamento do seu irmão. Mas esse Oni foi rapidamente morto pelo Yorichi, que veio no seu resgate. E tomado pelo ciúme, o Michikatsu abandonou a sua família e se tornou um caçador de Onis, treinando junto com o Yorichi. O Yorichi e o Michikatsu se tornaram caçadores de Onis incrivelmente fortes. Os dois com seus próprios estilos de respiração. O Yorichi usando a respiração do sol e o Michikatsu usando a respiração da lua. Os dois então se separaram e o Yorichi continuou se tornando mais forte e caçando Onis. E em um dia, o Yorichi encontrou o Muzan Kibutsuji, o Oni progenitor e inimigo mortal dos caçadores de Onis. Ele estava junto com a Tamayo, e ao vê-lo pela primeira vez, o Yorichi podia sentir a sua malícia. Então ele percebeu que tinha nascido com um talento natural só pra derrotar o Muzan de uma vez por todas. E o Muzan quando viu o Yorichi, disse que já tinha perdido o interesse por espadachins que usam técnicas de respiração. Porque ele já tinha encontrado e massacrado muitos deles. Assim que ele disse isso, o Muzan usou seus braços de tentáculos pra tentar matar o Yorichi. Que imediatamente percebeu que qualquer um desses ataques seria fatal. E sentiu medo pela primeira vez na vida. E pensando que ele nasceu pra matar esse Oni, o Yorichi lutou contra o Muzan. Ele percebeu que o Muzan tinha sete corações e cinco cérebros espalhados pelo seu corpo. Então se ele simplesmente cortasse a sua cabeça, ela iria crescer de novo. E por isso, ele decidiu usar a sua forma mais forte da respiração do sol. E com isso, ele foi capaz de cortar todos os sete corações e cinco cérebros com a sua décima terceira forma. O Muzan ficou sem acreditar. Porque ele não conseguia se regenerar. E pra ele não morrer, ele lutava pra manter a sua cabeça presa. O Yorichi então perguntou para o Muzan qual era o valor da vida pra ele. Mas o Muzan não respondeu. E em vez disso, ele rangeu os dentes de raiva. E de repente, ele explodiu em mil e oitocentos pedaços de carne. E em alguns segundos, o Yorichi conseguiu cortar mil e quinhentos desses pedaços. Mas os pedaços restantes se transformaram em uma cabeça pra ele se regenerar em outro lugar. E com isso, a Tamayo começou a chorar quando percebeu que o Muzan aprendeu como evitar a morte por decapitação. E como o homem que arruinou a sua vida ainda permanece vivo. O Yorichi acalmou a Tamayo, que começou a dizer a ele que o Muzan provavelmente evitaria enfrentar o Yorichi novamente. E se esconderia até ele morrer. O Yorichi então deixou a Tamayo ir embora. E ela disse que iria ajudá-lo a derrotar o Muzan. E um pouco depois, alguns caçadores relataram pro Yorichi que o seu irmão traiu a organização. E se tornou um Oni, o Kokushibo. Isso, junto com o fracasso do Yorichi em matar o Muzan. E ainda dele ter deixado a Tamayo, que era um Oni, fugir. E enfureceu muito os caçadores, que queriam que ele renunciasse. Mas o novo chefe dos caçadores, Yonis, discordou disso. E ofereceu seu apoio pro Yorichi. Em um dia, enquanto ele estava caminhando, ele encontrou um garoto sendo atacado por um Oni. Ele salvou o garoto e os dois começaram uma amizade. O garoto se chamava Sumiyoshi. O Sumiyoshi pediu pro Yorichi que o treinasse pra que ele pudesse proteger a sua família. Então o Yorichi começou a ensiná-lo a sua técnica da respiração do sol. O Sumiyoshi foi o que mais chegou perto de dominar a sua respiração original, criando a Hinokami Kagura. E depois desse treinamento, os dois se tornaram bastante amigos. O Yorichi sempre costumava parar na casa do Sumiyoshi pra comer e tomar um chá. Mas depois do que aconteceu com ele, de não conseguir derrotar o Muzan, e também do seu irmão ter se tornado um Oni, ele estava cada dia mais triste. Até um dia em que ele decidiu abandonar a organização dos caçadores e viver a sua vida sem rumo matando Onis. Então ele chamou Sumiyoshi e entregou seus brincos de Hanafuda pra ele. E quando Sumiyoshi percebeu que nunca mais iria ver o Yorichi, ele prometeu que iria passar a sua respiração junto com seus brincos para a sua descendência. E foi assim que começou a primeira linhagem da família Kamado. Apesar da vida aparentemente limitada de 25 anos sofrida por aqueles que desbloquearam a marca do caçador de Onis, o Yorichi de alguma forma viveu por mais décadas. Mas acabou ficando cego enquanto continuava matando Onis. Mais tarde, aos 80 anos, ele encontrou pessoalmente o seu irmão. Mas agora ele era o Oni mais forte do Muzan, como o Lua Superior 1. E devastado com o que o seu irmão havia se tornado, e tentando libertá-lo desse destino, o Yorichi tentou matar o seu irmão. E mesmo com 80 anos, ele conseguiu superar a força do Kokushibo e fazer um arranhão no seu pescoço. Mas antes que ele tivesse a oportunidade de cortar a cabeça do Kokushibo totalmente, ele morreu de pé por causa da sua idade. E enfurecido pelo sentimento de inferioridade, o Kokushibo cortou o Yorichi ao meio, e junto ele cortou a flauta que ele tinha dado para o Yorichi quando era criança. E vendo que o Yorichi ainda o amava e o considerava muito mesmo depois de ele ter se tornado um Oni, o Kokushibo não conseguiu evitar de derramar algumas lágrimas. E sendo incapaz de realmente romper o seu vínculo com o seu irmão, ele decidiu guardar a flauta para si mesmo. E galera, eu peço para vocês deixarem o seu like porque isso me ajuda muito a continuar trazendo mais vídeos. E também se inscreva e ative o sininho porque desse jeito você não vai perder nenhum vídeo novo do canal. Assista os vídeos que estão passando pela tela que vocês vão se surpreender. Valeu por assistir e fui!